um vídeo novo no canal rapaziada não esquece de deixar seu like mano se você não é inscrito já se inscreve para ficar por dentro de todas as novidades do canal lembrando que o YouTube nem sempre notifica então vale a pena você ativar o Sininho aí beleza compartilha mano comenta aí compartilha para os seus amigos seus melhores inimigos não esquece velho tô esperando hein vamos para o vídeo que esse ficou foda e agora jogando aqui agora e burra nossa eles caíram juntinho velho eu já desci já velho não vai dar não ficar em cima não que eu sou vou morrer para vocês caras sem nada o maluco já fez o lance e fez para o lado e aqui ainda na frente e uns aqui ainda tô vendo um já em gás esse mesmo eu me viro passando já quando eu levantava eu vou tentar dar e ali ó ó ó e eu tô vendo ela minha frente E aí eu não moro de pê mano maluco é tem dois na casa mano embaixo em cima tem três na casa rosa uma na vermelha lá no fundo se for pela direita, você pega eles vamos pela direita, pera lá ok, um casa dá pra engolir ó, foi rilar ele lá eu tô com medo de avançar, consegue dar um boa tô correndo tô subindo no que outro lá fora avisa o Fuzzy que ele tá falando sozinho sozinho ah, mano, eu tô mutado, véi meu Deus, véi ah, nem eu tenho muita bala de 5,5 mil vou dropar aqui, ó 140, véi me deixou novato é, e eu tô falando trocando maior ideia com vocês e pra mim cês tava ouvindo porque cês tava, tipo, fazendo a mesma play que eu tava falando aqui, véi entendi, foi nada, mano aí eu falei, noquei, aí o bicho falou boa aí, não sei o que, uai, entendi nada essas paradinhas da aposta é massa aí da nenhuma da aposta? é achei da hora, eu ainda não usei ainda, mas é massa, agora era bom colocar, aí cê colocava assim, ó é, vamos ganhar a critragem sim ou não, aí a galera vai voltar, ok, as apostas moeda, não chega batendo lá, já nocou marca aí, marca aí onde tem noquei, não, já mate, tô tudo ok, 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 ok casa, 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 casa cara aqui também, eu... ai, ai, bate assim não nossa, véi, quase eu morro, véi em cima, eu noquei o de baixo, ó ah, eu noquei o de baixo também, véi mano, eu bati ali sem querer, eu furo, bora, bora calma, calma, calma foi cara, vai deitando os carros aí, ó cara, merda, cadê que eu botando o muro? bora, 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 bora olha aqui, já era não, não fodei, filha da puta tá comigo? não bora vira na direita da casa bora, bora, bora 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 é na casa da esquerda lá que eu derrubbei sabe que não tem ninguém na de a direita bora 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 faz a granada calma acho que tá na escada aqui bora pera ai desce 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 foi tudo boa cara aqui vamos lá vou marcando uma ponte tá marquei tem como parar no triplex ali e pegar um morrinho depois de trabalhar neles só tem eu vou pegar o triplex daqui se você quiser parar no morrinho os quatro estão aqui os quatro estão nessa casa aqui os quatro também tem cara na varanda eu to de longe gravado aqui caralho quartinho derramei cortinho derramei dois bora derramei mais um churri embaixo machado sai tudo por isso que eu falei com o Fê calma saindo tá saindo ah tá vai já vou pegar as casas que fogem que eles vão vir pra essas casas aqui vai vai certeza o carro batendo aqui o carro batendo aqui ó ó ele passando aqui ai ta muito minhado vei meu deus tá muito na merda de todo mundo tá aqui, eu botei aqui só bater que vou dar o fogo grande para na nega, para na nega que é na casa grande pega o fuzi e vai lá ai 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 tô healando vai, não bugou o botão vai viver o cara que eu noquei, agora tem dois essa casa grande ai pulou um noquei outro vou bater lá pode bater, pode bater vai carregar o berio aqui vou fazer uma granada lá dá o cover que eu to indo vai me passar vai vai estoura lá só a vida que eu perdi vou me engolir aqui tá indo pra tá querendo ir pra cuso eu acho é na he ai nossa nem fudendo meu deus morri também calma, 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 fica aqui não, vou virar ele segura, segura para lá não não explora de carro explora de carro explora de carro explora de carro abrindo, abrindo, abrindo ai caralho mk14 tá de fora estão aqui em cima da gente a gente vai ter que comer ela calma ai tem ai fora cara ai mk14 não dá tempo nem de ver boa a gente ta no muro ta no muro ta do lado de fora do muro vou fazer frente ta de mk calma se rila se rila ele ta se rilando ta sem bala bora boa ta 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 sem colete mano um tiro que você tomou dessa porra dessa arma sua vida inteira pega um carro mano pois é pega um não tem um aqui só que eu to sem vida eu to com um birico só não precisa bater nessa casa ai a casa ta safe olha os cara em cima da casa ali de capa já era boa já pega lá eu vou pegar o loot desse guerreiro aqui ta safe eu acho aqui vai ter visão de todo mundo mano desse maluco aqui ó já to vendo perto da ponte perto da ponte lá na negativa da ponte eu vi um olha na esquerda do serói tem um carro tem um carro tem carro vei é nosso eu acho não será que é o nosso não tem mais de um ó tem mais de um tem um explodido ali ó eu acho que vai ter gente hein mas ele é eu acho que ele é certeza uma que tem calma ai calma ai calma ai que eu vou pegar nossa doze smoke fiz estou vendo perto do carro eu acho aham acho que eu vi perto do carro tem um rushando no outro mano ah eles estão rushando no outro então calma que vai vacilar pra mim to vendo vem aqui ó cuidado eu vi dá pra ele não te dar no nocau porque esse nocau fodeu ó o outro ta me mirando já ó ta cravado em tu aham tem um de snipe mirado tu ta safe ai? não vei eu acho que não hein não moria? putz grila carai a smoke vai me salvando o moleque te acertou um capa aham pulando o cara me acertou ai a granada foi minha smoke essa porra aqui vei foi sua smoke beleza jurei que tinha sido a granada eu escutei vei na minha esquerda tem se me rushar ele ia me kk14 vou fazer granada lá nem tem caralho vou comendo aqui pra esquerda aqui vei vai deitadinho ai acho que eu fui esquerda ai eu acho que dá bom não sei ficar safe não tem cara ai tem cara ai eu vou fazer smoke na cara deles ai tem cara bem nessa hum ta bem no cantinho vei não tem killers só vei vou aproveitar esse vou aproveitar essa treta aqui vei cuidado 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 acho que esse pano é uma boa não que vocês estão muito separados cara só direita ai acho que ta atrás do carro um foi ta atrás do carro eu acho ta atrás do carro ai se você pegar ele peguei peguei um peguei um tem hitmark pense que ivoluz o raby vai irela entra encasola o carro mas na cama muito bem muito bem do avito voando Eu jurei que o cara daqui tava vivo ainda, velho Caralho Então é isso, rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo, mano Não esquece de deixar seu like se até agora você não deixou Se você não é inscrito, por que não se inscreveu ainda? Já mete o dedo aí, mano Se inscreve e fica por dentro de tudo que acontece por aqui Fechou? Esse foi o videozinho Espero que vocês tenham gostado E valeu, falou Até